Fui contratado pra tocar uma festa em Pombal Comício de Meio de Feira Contratado pelo deputado Adalto Pereira Era da Arena Só tinha dois partidos, Arena e MDB Mas primeiro eu cantei no Comício da Arena Cantei assim Ninguém é doido não, ninguém é louco não Para morrer de fome votando na oposição Ninguém é doido não, ninguém é louco não Para morrer de fome votando na oposição Aí eu disse, o Paraná da Arena já tinha um cabo do MDB me esperando embaixo Ele disse, quanto você tava ganhando aí? Ele disse, quatro, cedo, ele disse, quer quinhentos pra desmanchar do nosso Paraná? Eu disse, é comigo mesmo Ele partiu na frente e eu atrás Aí a gente saiu vibrando o pessoal na fila Lá na frente tava o começo do MDB Aí eu subi no caminhão, na carreta e me sentei Olha o preço do arroz, olha o preço do feijão Para acabar isso tudo, vote na oposição Eleitou para a Ibama, no mostre e saibam brasileiro Vamos manter a tradição do saudoso Rui Carneiro E aí 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 Obrigado.